Vamos que vamos, juntos, atravessar fronteiras. Quem me conhece, prazer, o Elton Henrique do canal Elton Novos Colecionadores. Sejam todos vocês bem-vindos. Hoje nós vamos para a apresentação das 5 centavos do ano de 2005, que tem na principal característica a tiragem de 230.144.000 unidades. Essa moeda é moedas, são moedas de tiragem baixa, então atento. Nessa data, você pode encontrar uma moeda muito famosa, conhecida também como Brasil dos Azezes, Brasil sobreposto à palavra Tiradentes. É uma peça que pode chegar a 1.100 reais. E hoje nós vamos apresentar uma moeda especial, que não vai chegar a esse valor tão agregado, mas também que tem um valor diferenciado. Observem a nossa primeira moeda, nós temos reverso e anverso para cima. É a peça nota 10 que vai ter a tendência de agregar valores de acordo com seus estados de conservação. Nós já sabemos que tirar de baixa, coloca a moeda no hall da fama da família do real e faz com que ela agregue bons alunos. Esse estado de conservação é muito importante. Nós temos MBC, muito bom estado de conservação. Soberba, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E EFC, a moeda genuína no estado fruticum. MBC, são esses estados de conservação daqui. Os estados de conservação que geralmente nós pegamos as nossas moedas em circulação. Pode ter uma classificação menor? Sim, nós temos abaixo de MBC, BC. De BC, regular e regular com tanto gasto. Então, atento a esses detalhes. Agora, observem que eu girei a primeira moeda. Nós temos reverso e anverso para cima. A segunda moeda, nós temos reverso para cima e anverso à direita. Essa moeda, ela já tem um tempero especial. Tem um defeito reverso horizontal. Então, vamos conhecer a diferença de valores da peça nota 10, sem erro de confecção, e da moeda com defeito reverso horizontal à direita. Os valores sugestivos. Para a nossa moeda sem erro de confecção, o catálogo sugere R$ 1,60 para a MBC, R$ 12,00 para a soberba, e R$ 35,00 para a peça no estado genuíno fruticum. A nossa peça, com o defeito reverso horizontal, R$ 45,00 para a MBC, R$ 90,00 para a soberba, e R$ 180,00 para o estado genuíno fruticum. Reverso invertido é o lado oposto nessa posição. No caso, se você encontrar essa peça, o catálogo vai sugerir de R$ 55,00 para a MBC, chegando ao melhor estado de conservação, R$ 250,00. O catálogo moedas com erros, sugere para essa peça o valor de R$ 60,00. Sempre atento a esses detalhes, que possa agregar valores às suas moedas. Vamos conhecer o valor da Brasil sobreposto à palavra Tiradentes. Para quem não conhece essa peça, é uma peça que nós geralmente apresentamos com frequência aqui dentro do canal, pois são peças santo grau da nossa numismática. O catálogo sugere para Brasil do lado esquerdo, Brasil do lado direito, R$ 1.100,00. Pessoal, a numismática é a ciência que estuda moedas e medalhas. É a arte de colecionar e transformar o ordinário no extraordinário. Fiquem todos com Deus, muita saúde, paz e esperança. Fortaleça o nosso projeto Praticando os 3 Cs, comentando, curtindo e compartilhando. E vamos que vamos para cima juntos, atravessar fronteiras. Saúde, paz e muita esperança. Vamos que vamos! Praticando os 3 Cs,